Tem meus amigos pedaloides do Brasil, você que pedala de todo o Brasil, você que anda com moto e amarra do grupo Yamarreiros, eu estou aqui numa loja náutica na avenida Belferreira, bairro do Tatuapé, exatamente no número 700. O brinquedinho aqui sai mais barato do que uma bike, do que algumas certas bikes, né? O brinquedinho aqui sai mais barato do que uma bike, né? O brinquedinho aqui sai mais barato do que uma bike, né? O brinquedinho aqui sai mais barato do que uma bike, né? Aí, ó, vem com retrovisor, caixa de som, tudo equipado, tudo moderno, de última geração. E aí, ó, vem com retrovisor. E aí, ó, vem com retrovisor. Essa aqui não tem caixa de som, modelo mais barato, mais em conta. stand-up. aqui é São Paulo, a maior cidade do país, da América Latina, aqui se vende de tudo, ó. E aí, ó, vem com retrovisor. E aí. E aí. E aí.